No dia 14 de setembro, o radialista Antônio Carlos, da Rádio Itatiai de Ouro Preto, foi atropelado na saída do trabalho. Câmeras de segurança flagraram o momento em que ele foi atingido e as imagens levantaram a suspeita de uma possível tentativa de homicídio. Antônio Carlos, conta pra gente como foi que tudo aconteceu. Bom, foi no dia 14 de setembro, eu voltei de um jogo do Cruzeiro, o jogo foi 6h30 da tarde, cheguei em Ouro Preto por volta de 11h, 11h15, 11h20 da noite. E eu parei ao lado da rádio, inclusive na porta da pousada Arcádia Mineira, e eu saí observando a rua, normalmente é o que se recomenda, inclusive, ninguém deve atravessar a rua sem olhar. E eu, quando estava mais ou menos no meio da rua Xavier da Veiga, porque ela se divide, uma parte vai pro Bizibil, vai por cima, pra sentido Praça Tiradentes, e tem aquele outro braço que você pega sentido Ouro Preto Tênis Clube. E eu vi um veículo descendo a rua das Mercês, mas ele desceu tão devagar, tão lento, que eu continuei andando. E eu até me desliguei por um certo momento, porque eu já estava me sentindo seguro, já estava praticamente atingindo a calçada do outro lado. Quando eu percebi o farol muito alto em cima de mim, ouvi o barulho dos pneus, ou seja, aquela arrancada mais brusca, e aí eu só ouvi um barulho muito forte, não sei se aquele barulho foi em mim, ou se foi o carro resvalando junto ao meio fio. Ele chegou a me atingir, porque quando eu levei a perna esquerda pra pisar na calçada, ele atingiu a minha perna direita. Foi por pouco, por muito pouco, poderia ter sido um acidente muito grave, mas o dedo de Deus estava ali e me salvou. E você se feriu? Você acredita que se trata realmente de uma tentativa de homicídio? Feri, eu cheguei a ferir, porque eu machuquei o dedo, o polegar da mão esquerda, eu cheguei a bater a perna numa muretinha, há uma muretinha ali naquele local. Um poste onde tem uma pequena placa, eu cheguei a bater a testa naquele poste, mas pelas imagens, pelo que foi filmado do acidente, eu posso colocar a mão pro céu, ficou muito bom. Eu fui pra Santa Casa, fui levado pela ambulância do Corpo de Bombeiros, e apenas as dores normais de um acidente naquele momento em que o sangue ainda está quente. Pelas imagens que a gente tem, dá a entender que foi de propósito, porque esse carro ele vem devagar, e quando ele está a mais ou menos 3 metros de distância, ele acelera, e ele, a impressão é que ele vem pra cima de mim. Se não foi um acidente, era alguém que realmente estava ou bêbado ou drogado, eu não tenho outra explicação. Eu até espero que se descubra, até pra desencargo de consciência. Antônio Carlos, você vem sofrendo algum tipo de ameaça? Há um tempo atrás, esses comentários que a gente faz, sempre alguém liga, e etc e tal, olha, por que você não fala isso de frente a frente, qualquer coisa assim. Mas eu não levei muito isso a sério, não. Mas, de qualquer forma, fico alerta pra essa pessoa. Sendo de Ouro Preto, de preferência, que esteja assistindo a Top Cultura, que da próxima vez, mesmo que seja acidente, se atropelar um cachorro, pare pra dar socorro, porque é um ser que sente dor, é um ser vivente que sente dor. E desde o dia 14, o que as investigações já trouxeram de novidades até agora? A Polícia Civil tem trabalhado muito, a gente tem acompanhado, inclusive já vieram 3 veículos para a cariação. Veio até um veículo de Pará de Minas, porque a impressão que a gente teve é que era um carro hatch, realmente é um carro hatch, é um carro preto, ficou essa dúvida, a Polícia Civil já identificou a marca do veículo, já identificou o modelo do veículo. O problema é que, infelizmente, como as câmeras que filmaram não têm uma boa resolução, ainda não chegamos à placa desse veículo. Mas eu tenho certeza que a Polícia Civil está se empenhando e nós vamos descobrir isso, até mesmo pra evitar que essa pessoa tente ou contra mim ou tente contra qualquer outra pessoa, porque quem faz isso realmente não tem amor à própria vida e que dirá a vida de um terceiro.